Essa moda é apaixonada demais Eu não queria viver uma história dessa não, viu? É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia De vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonito A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desconte nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas calma Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloquearam em cima da mesa A minha celular vibrou, a tela acesa E o contato estranho te perguntando Cê já contou pra ele E o contato estranho E o contato estranho Não me esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas calma Ela já tá indo Essa moda é apaixonada demais, hein? Faz o coração doer, né, mano? Cê tá doido? Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido